Fala galera da Riff Calvete! Beleza galera? Em comemoração aos 600 inscritos do canal da Riff Calvete A Riff Calvete mais a loja Forever Fish Vão estar sorteando aí pra vocês galera 5 mudas de corais Então serão 5 ganhadores, 5 chances de ganhar Se inscrevam aí, entrem no canal, participem Porque esse sorteio aí vai ser muito bacana galera Então a loja aí Forever Fish disponibilizando aí 5 mudas de corais Pra Riff Calvete está sorteando aí pros 600 inscritos aí no canal da Riff Calvete Serão 5 corais, 1 Carpet Brawl, 1 Pavona Cactus, 1 Zoantus 1 muda de Green Star Polyps e 1 muda de Kenya Tree Então aí galera 5 corais patrocinado aí pela loja Forever Fish do proprietário Tamed Vou deixar aí na descrição do vídeo o que vocês devem fazer pra estar concorrendo aí Ao sorteio dessas 5 mudas E eu vou deixar aí também o e-mail e o telefone e o Facebook da loja Forever Fish Então galera Riff Calvete mais a loja Forever Fish Vão estar sorteando aí 5 mudas de corais Pra galera que quiser participar aí desse sorteio Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o canal lá do Tamed Pra vocês entrarem no canal dele no Youtube Tem muita coisa bacana ali, muita coisa legal E curtam também a página do Facebook da Forever Fish e da Riff Marinho Que o proprietário aí é o Tamed Tem muita matéria legal lá pra vocês Então galera é isso aí Fique com Deus, um abraço Lembrando então pessoal que o sorteio ocorrerá no dia 25 do 7 de 2016 Valeu, um abraço Pra participar aí do sorteio galera é fácil Basta estar inscrito aí no canal da Riff Calvete Ir na descrição do vídeo Ir até a página do Facebook da Riff Calvete Curtir e compartilhar E escrever lá Eu curto a Forever Fish Pronto, você já vai estar participando Valeu galera